Alô, ex! Estou ligando pra dizer que eu te amo, eu quero conversar Estou aqui me lamentando, estou chorando na mesa de um bar Com a esperança de você me perdoar Alô, ex! Eu já vi que sem você na minha vida eu não duro um mês Eu saí todas as noites pela rua com embriaguez Já se passaram tantos dias, se você não vir, meu peito vai doer Vou chorar por você, vou brincar, vou sofrer Durante toda a minha vida procurei, mas não achei igual você Vou chorar por você, vou brincar, vou sofrer Durante toda a minha vida procurei, mas não achei como você Como você Alô, ex! Eu já vi que sem você na minha vida eu não duro um mês Eu saí todas as noites pela rua com embriaguez Já se passaram tantos dias, se você não vir, meu peito vai doer Vou chorar por você, vou brincar, vou sofrer Durante toda a minha vida procurei, mas não achei igual você Vou chorar por você, vou brincar, vou sofrer Durante toda a minha vida procurei, mas não achei como você Como você Como você Como você Eu amo você Eu amo você Eu amo você